A CIDADE NO BRASIL E eu quero agradecer o vosso apoio E vamos tentar ter essa meta também neste vídeo Eu sei que não... Às vezes as pessoas esquecem-se de pôr os gostos Eu mesmo esqueço-me de pôr gostos nos meus youtubers favoritos Mas sempre que tenho oportunidade ponho sempre Porque dá sempre aquela motivação E se os youtubers veem que as pessoas estão gostando do trabalho deles Claro que se vão esforçar melhor Para ter melhor conteúdo E porem mais vídeos mais frequentemente E essas coisas E então Para que vocês não se esqueçam de pôr gosto Eu fiz um pequeno like reminder Ou um pequeno lembrete para vocês porem o like E vou passar agora E como vocês podem ver É uma coisa bem simples Eu fiz isso no Gimp Porque eu não sei mexer em photoshop nem nada disso E eu acho que fica assim uma coisa simples E lembra-vos sempre de porem o like Porque é muito importante Mas pronto Fica assim Digam o que vocês acham desse pequeno lembrete de pôr likes Se vocês quiserem fazer um para mim Um sim um bocadinho mais elaborado Por força Se mandarem para mim e ao gostar eu vou utilizar Sem dúvida Mas pronto Chega desta conversa Vamos passar à próxima conversa O próximo tema Eu fui A farm de endermans e tive a encatar armadura A minha primeira armadura OP neste server E podemos ver aqui Protection 4 Unbreaking 3 Protection 4 Unbreaking 3 Protection 4 Unbreaking 3 E Unbreaking 3 Protection 4 E Feather Falling 4 Tchau armadura que não prestas Anda cá aqui armadura nova Também estive a reparar aqui o meu machado Aqui a minha motosserra E vou agora pôr aqui Esta armadura Para aqui E vou agora Começar a apanhar A pôr os meus materiais todos em ordem Para nós irmos fazer o bar Depois a gente vê-se lá Até já Ok pessoal Antes de avançarmos ali para a minha loja Vamos primeiro aqui Antes de avançarmos ali para o nosso bar Vamos chegar à minha loja 5 diamantes O que é que será que compraram? Eu nunca sei o que é que as pessoas compram Madeira Acho que está tudo mais ou menos Bif também está Slime boss também está Compraram aqui as pumpkins Não sei o que foi mas 5 diamantes já é bastante bom Ok Temos aqui mais ou menos os materiais que vamos precisar Tenho aqui uma quartz que eu não sei se vai Não sei se vai chegar Se não chegar depois tem que ir apanhar mais lá o nether O quartz vai ser para o telhado do bar Bem Vamos avançar aqui para baixo Atirar aqui uma ender pearl Tal Já cá estamos Depois temos que pôr este corredor aqui bonito Mas isso fazemos só no final Ah não está aqui nenhum mob Ei cabrão sai daqui Sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui Tu morre Morre Bom trabalho Bem vamos expor aqui primeiro o ender chest E aí vamos Temos que colocar primeiro aqui o O red clay no chão que vai servir como o nosso chão Portanto vamos colocar tudo assim Depois disto vamos colocar vidro por cima Será que estou a fazer isto certo? Depois vamos colocar vidro por cima E eu acho que depois fica um efeito para empurrer Vai ser vidro vermelho Olha aqui já está uma stack Eu acho que aquela quartz não vai ser necessária Temos que precisar de mais Bem Tapar isto aqui Aqui Digam como é que é tapar isto Ah Bem deve ter aqui alguma coisinha Algumas stacks de box E assim Já dá para tapar aqui os buracos Ora anda cá Tapa 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 Se vocês não viram o vídeo De sexta feira Eu comecei uma nova série Onde o objectivo é conseguir matar o dragão Sem fazer crafting nenhum Ou seja Não podemos craftar absolutamente nada Não utilizar crafting table Não utilizar este 2x2 Ah É uma série bem interessante E até agora estou a ter um feedback Borrer de vocês Por isso se vocês ainda não viram Ah Passem por lá Acho que vocês vão gostar do Desta Pecana ideia que Que eu já tinha visto no youtuber já há algum tempo E posso vos dizer que Até agora estou-me a divertir bastante Estou gostar bastante deste conceito E eu acho que vou conseguir Acho que Acho que no inicio é um bocadinho mais difícil De Do cérebro entender que não podemos craftar Porque a primeira coisa que nós queremos fazer é craftar E nós não podemos fazer isso Ok isto aqui vai sair daqui Vamos pegar aqui Isto aqui vai sair a cor das paredes Vai sair aqui um amarelo Ok E vamos precisar agora do vidro E vamos precisar de uma crafting table Que eu não trouxe Nem tenho aqui Bem temos que ir lá em cima rapidamente Ok vamos lá em cima A tirar para aqui uma underpearl E tirar aqui outra E não está ninguém no servidor Ah O pessoal tem andado um bocadinho ausente Mas nós vamos tentar fazer alguma coisa para que isso mude Temos que ter alguma iniciativa Aí em conjunto Ai fogo não tenho aqui a Está aqui Aqui Temos que fazer alguma iniciativa para que o pessoal se junte todo Mas isso Isso o cérebro vai voltar ao lugar Porque eles agora É como se fosse uma pequena pausa podemos dizer assim Estão a descansar um bocadinho do vanilla Mas há de voltar tudo ao normal A tarde 10 pessoas como estava antes Antigamente Quando o server abriu Estava sempre bastante pessoas online Mas E se vai voltar ao normal Não precisamos estar aqui a Sem fazer a mesma coisa Ok Vamos colocar este vidro aqui no chão E eu Eu acho que o bar vai ficar a empurrar A gente teve a acabar o bar hoje Temos tempo para isso Hoje é sábado Ok Vamos colocar isto aqui Ok O vidro está colocado Para assim passo por as paredes E o que eu vou fazer Vou preencher isto tudo de clay amarela Depois volto com vocês Ok pessoal As paredes estão feitas O bar Isto aqui é só a primeira sala Isto aqui vai ter mais salas Agora vamos fazer o telhado Com quartos Mas esta quartos não é necessário Por isso nós vamos Vamos fazer aqui um truquezinho Vamos fazer isto em slabs Em vez de termos 57 Temos 2 stacks E sempre poupamos a ir ao Nether E poupamos esse tempo Portanto vou preencher isto com quartos E já volto Ok pessoal estamos de volta Ai limpas limpas Ai limpas limpas E como vocês pode haver está aqui umas stairs de nether brick aqui no chão E isto aqui vai ser nada menos que as mesas onde o pessoal vai se sentar para beber a sua bebida e para conversar e para fumar o cigarrinho E bem primeiro tudo vamos Vamos fazer aqui umas iron bars E vamos fazer também aqui umas carpetes Estas assim devem chegar Ai que barulho assustador E vamos colocar isto aqui no meio destas Destas cadeiras aqui Isto vai ser a mesa onde eles vão estar Eu por acaso fiz este design e gostei bastante de como fica Vocês podem ver fica assim um look muito a porreiro Eu pessoalmente gostei Eu achei que tem que pôr uma perna do lado e a perna no outro lado também Para eles não Não ficarem desconfortáveis Bem ok estamos de volta E agora vamos fazer o balcão 1, 2, 3, 4, 5, 6 E isto aqui vai ser o balcão E pronto o limpas está a dizer olá para vocês Por isso não se esqueçam de dizer olá para eles Se não limpas fazem um bocadinho uma figura que depois não dizem nada Bem vamos fazer aqui agora um vidro azul Isto aqui vai ser para fazer o balcão Aqui um balcão todo bonito Azul bebé Vamos pôr assim, assim e assim Depois partir isto aqui Isto aqui depois mais tarde eu vou pôr uns brewing stands Que é como se fosse a garrafeira onde vão estar as garrafas de tudo Partir isto aqui e apanhaste ferro que ferro Para mim Quanto mais ferro melhor Parto isto aqui e mais isto aqui E vamos Ah tenho que partir as coisas com o silk touch Olha agora é que reparei Tirar isto daqui Pai cá aqui tu Parto, parte, parte, parte E parte Isto aqui não fica bom Oi Ah é por isto que isto não estava com fast mine Por acaso estava com o silk touch Já estava a achar um bocadinho estranho Partir isto aqui Por aqui Tu aqui Assim E agora por aqui Esta clay Não Tu sai daqui Partir isto 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 Eu adoro Aqui o fast mine com o S2 É mesmo É mesmo muito bom O que é mais difícil é arranjar as cabeças Que depois fazer o beacon É muito mais fácil Ou não é assim muito difícil de conseguir Ah Ai ai Limpas Limpas Não é difícil de conseguir o iron toad Se nós dedicarmos-nos e conseguimos Ah Apanhar o ferro todo Ah Bem Agora Vamos buscar Umas item frames E precisamos de ir buscar também uns quadros E também umas tochas de redstone Mas para isto eu vou ter que ir à minha base Porque eu não tenho redstone aqui nesta casinha do spawn Ah Depois vamos dar aqui os toques finais Ah E depois vamos dar o Fion Episódio Este aqui não vai ser o bar Todo completo E ainda vamos fazer mais duas ou três secções Isto aqui é a mesma parte do bar E depois vamos ter outras secções que depois vocês logo vão saber Ah Bem Vamos ver se está aqui Ah Não Eu vou estar aqui à procura Eu conto as coisas todas Ah Eu volto e depois acabamos o nosso bar Até já Ok pessoal Estamos de volta Ah Bem Tenho aqui já umas item frames Tenho aqui os brewing stands E tenho aqui uns quadros e umas tochas que vamos utilizar agora Primeiro tudo Vamos por aqui estas brewing stands Eu mais tarde vou por aqui depois Ah Poções Ah Aqui isto fica com aquele efeito que está Está a garrafas Ah Depois vou por aqui o item frames Isto no próximo episódio e depois Eu vou fazer poções ah Uma poção de cada tipo Ah De veneno de De vida De regeneração Por exemplo aqui fica uma verde Aqui fica uma Uma azul E depois vou dar um nome diferente a cada uma das poções Ok Ah E pronto Esta parte aqui está mais ou menos feita Mas antes de Antes de sair daqui eu vou ter que partir este vidro Assim Ok Agora vamos fazer aqui um pequeno truque Vamos aqui fazer uns Ah Uns half slabs com Não No slabs é É Coisa normal Neve normal Ah E vamos fazer isto aqui E o que nós vamos fazer Vamos 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 colocar o máximo antes deste último pixel Como vocês podem ver Falta só aqui uma camada mas eu não consigo sair daqui Ah Portanto vamos agora a deixar tudo igual Assim Tudo igual Tudo igual Tudo igual Eu acho que isto não derrete Eu espero que isto não derreta Mas também não vou pôr aqui nenhuma luz Ah Uma luz que faça com que derreta porque eu vou pôr Ah Vou pôr luz de redstone Pronto ok Agora vamos pôr aqui o nosso barman Ah Que Onde é que tem o iron Tenho aqui iron Fazer aqui 4 bloques Dá para 4 bloques Há rasquinha mas dá para os 4 bloques Pôr aqui Um, dois, três, quatro E vamos pôr aqui E vamos pôr aqui Uma pão pequenininha Temos aqui o nosso barman Que mais tarde vai ter um nome Ah Fica um bocadinho esquisito ali a Ah Aqui a A neve É menos os nomes estão mesmo a falhar Fica um bocadinho esquisito mas quando tiver aqui pouca luz Vocês vão ver que não Nem se nota praticamente Então para poupar aqui um Um slot Vou pôr assim Ah E vamos começar a pôr aqui os quadros Eu sei que aqui ao fundo é o cara um daqueles grandes Ah Que tem um Um Uma mulher a segurar num porco Ah Por que não nasce uma coisa grande Nasce grande Assim Vamos ver se nasce Ah Olha cá aqui Ou até ouvi um zombie Bom Zombie vai-te embora Se não Vais morrer Ah Talvez faça aqui um Aqui Não faz Ou Por que não fazes Espero bem que não tenha que dar aqui um corte Sai daqui Sai daqui Mas tu o que eu quero Ah Não Eu não queria que ficasse a tocar no chão Preferia que ficasse Ah Menos a tocar no chão tudo Menos a tocar no chão Mas já viste que isto está a demorar um bocadinho Eu vou Colocar todos os quadros que eu quero Depois eu já volto com vocês Ok pessoal Passado Literalmente Literalmente Uns 15 minutos Consegui pôr os quadros todos Estes quadros são teimosos Bem Primeiro todos Todos Temos este aqui A caveira com chamas Que é para o pessoal entrar Ver logo isto Fica logo Epá Que é isto Ganabar Depois temos aqui um quadro do Eater Daqui um esqueleto sentado Ah Pronto este aqui Seguro é um bocadinho feio mas Um gajo a quem amar-se numa panela E depois o meu quadro favorito Aqui a dama com o porco Ah Um creeper a espreitar na janela E temos aqui o Karate Kid Ah E então vamos começar a colocar aqui as nossas Ah Redstone torch Peraí Eu tenho que vir aqui ao meu under chest Ah Se eu tivesse mais pau Hoje é fazer aqui já uma cena com item frames Mas como eu não tenho Deixamos isso para o próximo episódio Vamos partir isto aqui E vamos colocar aqui umas tochas Pode ser a esta altura Pode ser aqui Se calhar aqui a gente queria uma cena assim mais Mais Simétrica mas Vamos deixar Vamos pôr outra aqui Outra tocha Outra aqui Vamos pôr uma Aqui Outra aqui Assim E vamos pôr outra aqui Aqui assim Yeah Ok Vocês podem ver mais ou menos o feeling Que a gente tem quando entramos aqui Eu até gosto aqui do feeling Parece bem acolhedor Aqui um bar simpatico Ah Digam só se isto há algumas sugestões Ah Eu aqui posto um e acho que isto se calhar está um bocadinho Muito liso Estava a pensar em se calhar por aqui mais Deixa-me ir aqui ao ender chest rapidamente Ora Coloca aqui o sexto E deve ter aqui algum vidro azul Tem aqui o O silo touch já Se calhar por assim tipo assim com Assim com uma cor verde ou com uma cor amarela Assim uns pedaços de outra cor de vidro Tipo assim Só para não ficar assim tão plano O que é que vocês dizem Ah Digam-me o que é que vocês acham aqui do Como está o nosso bar Eu pessoalmente estou a gostar bastante Acho que está muito por rar Ainda vamos fazer mais secções Por isso o bar ainda não está acabado Ah E é isso Digam-me o que é que vocês acham disto Deixem uma avaliação no vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau